Você é original? Eu não sei quem aí já assistiu Alice no País das Maravilhas. E aí o coelho, ela chega lá perdida, perdida. De repente o coelho fala pra ela assim, pra onde você tá indo? Eu não sei, porque ela tava perguntando pra onde ela deveria ir. Aí ela mesmo responde que ela não sabia pra onde ela tinha que ir. Então ele vira e fala assim pra ela, pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. É assim que vocês querem ser? Ir por qualquer caminho? É assim que vocês querem ser levados como a indústria da moda que vai empurrando as pessoas por qualquer caminho? Ou você quer escolher o caminho que você quer pra você? Ou você quer ir em busca de trilhar aquilo que pra você faz sentido? Porque, gente, eu vou falar pra vocês que não é só o fato da gente não se destacar. É de a gente se frustrar. Porque uma vez que eu não consigo fazer algo que me faça aquele... Sabe, suspirar? Meu Deus, fui eu que fiz. Se eu não consigo fazer algo que aquece o meu coração, que me mostra que eu sou capaz, eu vivo assim, ó. Mais do mesmo. Eu vivo nesse mar de tudo serve. Como diz o coelho, se você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. E não é isso que eu desejo pra vocês.